Hey meu povo, e mais um videozinho aí meio diferenciado às 18 horas Porque eu ainda não me certifiquei certinho do que trazer a minissérie Eu vou falar isso até quando eu encontrar a minissérie certa pra trazer aqui às 18 horas, tá bom? Se você não tá entendendo o que é minissérie, é porque eu sempre trago assim uma minissérie dos 7 integrantes, entendeu? Cada integrante fazendo a mesma coisa e a gente vai assim assistindo Mas hoje vai ser uma coisa assim meio aleatória O que o BTS faz quando os seus estilistas não estão por perto? A gente assim, a gente é nossos próprios estilistas, entendeu? Porque a gente não tem grana pra pagar um Aí a gente se veste como? Com uma blusinha assim, marromeno, entendeu? E com um sortinho, lógico, né gente? Um sortinho de dormir Ai Jesus, eu tenho que passar uma vergonha, né? Senão não sou eu, não é mesmo? Eu lembrei que eu ia mostrar, né? Porque o meu espelho aqui atrás já mostra minhas pernas, meus shorts, meus tudo, né? Mas enfim, bora lá pro vídeo Oi, oi, eu sou o Vini, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos Trazendo hoje pra vocês um vídeo, como eu disse, bem aleatório Que é aonde que você iria assistir a um vídeo de quê? De o que o BTS faz quando os seus estilistas não estão por perto O canal Coo que fez esse vídeo aí E a gente tá aqui pra reagir Então se você está brotando por este canal Não, por este canal não, né? A gente já começa falando errado também, né? A gente tá precisando aqui do professor de português Além de um estilista do lado Se você está chegando aqui por este vídeo E é a sua primeira vez aqui no canal Seja super bem-vindo Não se esqueça aí de se inscrever se você gostar do conteúdo E também ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos futuros E se não gostar também, gente, se inscreve, menina Vai que um dia aí eu faço um vídeo que você goste, né? Vamos fazer aqueles três passos dos vídeos Que é o quê? Comentar, compartilhar e curtir o vídeo Pra sempre estar divulgando pra muito mais pessoas E a nossa família crescer cada vez mais, não é mesmo? E agora bora lá que eu vou mostrar pra vocês o canalzinho que eu estou falando E o canal que a gente tá trazendo hoje É o canal qual? É o canal que a gente trouxe ao meio-dia E agora a gente tá trazendo às 18 horas Que é o canal Kuki Lembrando sempre Link deles vai estar aqui na descrição do canal Pra quando vocês terminarem de assistir aqui Já irem lá embaixo, clicar no link Já irem botar aqui nesse vídeo aqui Já se inscrevendo, ativando os sininhos E deixando o likezinho aqui, lógico Pra dar aquela ajudada pra eles também E agora bora lá que... Deixa eu ver, eu vou até colocar aqui a legenda Porque, gente, eles fazem aqui, ó Legenda em português, meu amor É assim que a gente gosta O que o BTS faz quando seus estilistas não estão por perto? Gostei da musiquinha também já, hein? Isso é uma musiquinha boa, né? Quando o Jungkook entrou na piscina Em sua roupa de videoclipe Sem que o estilista ouvisse Ele é tão... Eita, nóis Safazinho Olha, gente Isso é uma roupa assim maravilhosa Eu tenho uma blusa de três igualzinha a essa E uma bota tão... Gente Essa bota fez um negócio no meu dedo Meu dedo tá roxo até hoje Não sei como é que esses meninos conseguem usar essas botas assim Os estilistas passam de fundo A roupa que os estilistas demoraram pra escolher por um ano Pra tá nesse zui aí E o Jungkook brincando com coi... Olha Eu nunca vou esquecer como o Namjoo se vestiu de Sailor Moon Como punição E a reação dos meninos é tão engraçada Foi há um tempo atrás Mas ainda é lendário O Guilherme no susto é melhor Gente O Taehyung tá assim Meus olhos sangram Gente, mas tá linda essa Sailor Moon, viu? Faltou até... Faltou agora o cajadinho dela Passando na cabeça de todo mundo ali Ai, tinha que ser o Namjoo Taehyung ficou tão animado Quando viu a montanha de roupas Vamos fazer compras Gente, isso tudo é roupa Gente Não Eu achava que era assim Alguma coisa por baixo E umas roupinhas jogadas por cima Mas não que era tudo roupa Menina Eu... Olha Eu no meio dessas roupas Pegava um monstro Só de olhar Já me deu com o mexeiro no nariz Roupa guardada Isso aqui Tá vendo? Isso aqui é um estilo Quando não tem um estilista Eu me vestindo pra ele Na festa de casamento É bem assim Ai, eu amo Roupas icônicas de malta Jin Sugar vestiu o Jin Como uma camisa xadrez E um óculos escuro Ele apareceu Ele parece um cowboy Em um desfile de moda Eita, nóis Estilista O estilista guinho Apresentando o seu modelo Ok, ok Mojernam, mojernam Mojernam Alô, galera de cabô Ei, ei, ei Faltou só o cavalinho agora. E o pobrezinho era tão tímido com essas roupas que não queria ir ao café. Cara, e o J-Hope não ajuda. Gente, nossa, mas aí acabou com o menino, cara. Pensa num homem gigante, entendeu? De bermuda até o joelho abaixo, com o chinelo. O chinelinho até que tá legal, mas é uma blusa xadrez com... Ai, ai, viu? Essa diferença entre Jin e o Taehyung passando protetor solar é tão engraçado. Alguém avisa pro Taehyung que não é... Desfile de Halloween? Pra ser um fantasminha camarada assim do nada? Ué? Amado? Mas tá bom, né? Pelo menos vai ficar uma queimadinha de sol. Mas Taehyung não é o único que protege cuidadosa... Cuidadosamente, meu amor? Olha! Sua pele do sol! Menino, ele ali passou, foi... Amei o cosplay, viu? Então a Vandinha ia contratar pra aparecer no castelo dela. Pode parecer que colocar uma faixa na cabeça não é difícil, mas na verdade não é. Ah! Pode parecer que colocar uma faixa na cabeça não é difícil, mas na verdade não é. Sendo a cabeça não é difícil. Assim, tem o Valor. Você pode usar a mão. Bingo, eu posso usar a mão. Ai, mas aqui vamos pegar uma faixa na cabeça. Olha só esse... A gente pode pegar uma faixa na cabeça não é. E como é que faz isso? Não tem um álbum? Não tem uma faixa na cabeça? Espeço assim. Talka eœjinho. Estreço assim. Essa gente vai dar um vídeo... e eu não gosto de olha o dizer roupa você coloca de roupa não é o que malta ai eu me embola minha língua a cara dele e a maneira de terram apresentar dois conjuntos de pijama de jean ao mesmo tempo ele é tão fofo com com um ursinho de pelúcia com essa roupa é assim que é pra quem não conhece como é o desfile da balanciaga da gucci dessas marcas assim famosas é assim mesmo viu é umas coisas que você fica sem entender mas o pessoal tá assim uhuuu e tirando altas fotos faltou agora só sabe o que é a cama carregando em cima da cabeça a gucci vai ficar assim com inveja primavera verão outono inverno tudo junto quando o jonku tingiu o próprio cabelo quem precisa desses salões de barbearia quando você pode fazer isso eita fazer sozinho as coisas em casa não dá muito certo mas gente como a gente pega uma alfabeto e mistura senhor jesus vai ficar um lado amarelo e vermelho gostou quando tem ano eu deveria cortar a peruca no videoclipe mas acidentalmente ficou eita nois eita nois eita nois eita nois ai gente vai ficar difícil também saber qual que é a peruca qual que é o cabelo né que é tudo igual mas a mas há um participante que fez isso consigo mesmo de propósito sim sim este é o jim que as vezes não escuta o que é que eu mande lá a mensagem e ainda segura o celular para gravar cagada a gargó a janelinha meu deus o cabelo da dor aventureira A pessoa podia ter colocado Apoiado o celular num lugar Pra poder cortar direitinho com o dedinho Não Quer segurar o celular e ao mesmo tempo cortar Ficou maravilhoso J-Hope no aeroporto Apenas tentando atacar os ARMYs Com seu estilo Tão quente e tão bonito como um modelo Em um desfile de moda Olha Maravilhoso Ó a QA aparecendo Adora aí Quando o Joku amarrou o cabelo com uma fita Mas aquele rabo de cavalo minúsculo Foi o rabo de... Deixa meu rabo Gente adorei A tentativa de Jimin De colocar uma ba... Gente eu juro que eu li uma banana Mas a bandana Também falhou Então ele decidiu fazer uma lição Com o Uguinho Com uma bandana Meu Deus Meu Deus Meu Deus É isso? Adorei o estilo Foi o que aconteceu com o cabelo do Junko Agora ele parece... Agora ele parece um sorvete de morango e baunilha Meu Deus Que que vem Gente a Big Hit Quando viu Meu amor Ficou surtou Quando o J-Hope Ficou um pouco envergonhado Com as roupas de Jin E começou a andar rápido Jin perguntou Você está com vergonha de mim? Não O que quer que você vista Você sempre está lindo Estará lindo Ficou um pouco Nem para dar um apoio moral Falar assim Não Você está lindo Vamos O J-Hope a gente percebeu Que é aquele verdadeiro Junko com os rabos de cavalo É um conceito adorável O McNe Por que que toda vez Quando eu falo McNe Sai o negócio Fofo e bonito Que é simplesmente lindo McNe Vamos falar assim McNe Meu Deus A Chiquinha do Chaves A Chiquinha do Chaves Meu amor E docele Adorei Junko não é o único Que adora fazer rabos de cavalo fofo Gente Esse dia Está parecendo aquela bonequinha Daqueles jogos Que ela fica Cantando Virando E quando vira E mata a pessoa Mas está lindo Quando os estilistas Colocam protetor labial Nos lábios de Teirão Alinguinha Gostou? Quando o Teirão Passa protetor labial Ninguém é tão Extravagante Quanto o Teirão Desde que ele mesmo Faça Meu Deus Comeu um frango Viu? Olha Parabéns Parece eu Que eu estou gravando Que é passar lá Olha Esse rabo de cavalo Minúsculo Chamou toda a atenção Dos participantes E a nossa também Ele parece tão pequeno Neste Senhor Parece um coqueirinho Não estou crendo Olha isso Ai gente Eu não Não Eu ri Mas com respeito Tá Pelo amor de Gente Olha Os estilistas Vendo Os estilistas Assim Uhul Modelos Que olha Parabéns Tá Que o auge Foi metade Morango Metade Baunilha Do Janku Essa aqui Meu amor Não tanca Mas espero que você tenha gostado Muito obrigado pela companhia de todos vocês Lembrando 21 horas Estamos aí Pra assistir Memes BTS BR Um beijão Amo todos E até a próxima Eu fui Tchau Tchau